Os professores, a FENPROF, todos os que defendem a democracia, não poderão, nem deverão, nem irão agir em função de medos ou de males menores. Comemoraremos os 50 anos de democracia, a escola pública, que é uma conquista de abril, iremos comemorá-los e sempre lembrando e honrando aqueles que tanto lutaram por este dia, por esta escola pública, por esta sociedade democrática que temos, alguns até com o custo da vida e, portanto, nós não deixaremos, seja por que motivo for, como disse, ou por medo ou por mal menores, não deixaremos de continuar a lutar por uma escola democrática que é aquela que é capaz de responder a todos e a todas aquelas e aquelas que hoje estão e precisam de ter acesso à escola. Em convergência com as oito organizações sindicais com as quais a FENPROF tem desenvolvido ações e lutas comuns, serão mantidas as greves em curso, desde o início do ano letivo, ao sobretrabalho, às horas extraordinárias e às atividades da componente não letiva de estabelecimento. Nós, como é evidente, temos estas três greves já desde há três anos, talvez, dois, três anos, porque o Governo, o Ministro da Educação, que agora cessou funções, sempre recusou que nós pudéssemos encontrar forma de os professores terem aquilo que a lei estabelece, 35 horas de trabalho semanal.